Mãe, essa quantidade zero aqui, como é que funciona? É pra tudo mesmo. Caraca, a... Que que isso aqui tá fazendo aqui, mano? Tá, eu nem lembro qual que era os estilos que eu lançava antes, mano. Tá, eu nem lembro qual que era os estilos que eu tinha. E aí E aí